Encontra-se perdido um cão de dois anos de idade que atende pelo nome de Atos. O animal foi visto pela última vez na localidade de Bahia Formosa, no município de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Quem tiver informações, favore entrar em contato com seu dono pelo telefone 22 99 713 7121. Desde já, agradecemos pela ajuda na busca pelo animal de estimação.